Por favor, parem de ignorar as nossas crianças. Existe um procedimento chamado extinção de comportamento inadequado, que está bastante difundido e que consiste em não dar um reforço, não dar algo que a criança quer para que o comportamento inadequado que ela está emitindo não funcione e que então o cérebro dessa criança entenda que aquilo não adianta ela fazer. Pois bem, mas esse procedimento tem que ser feito com muito cuidado por um especialista sabendo em que momento aplicar e como fazer. E o que tem acontecido agora é que as pessoas estão confundindo esse procedimento com simplesmente ignorar todo e qualquer comportamento inadequado da criança. Então imagina só uma criança que tem dificuldades de comunicação, porque é difícil para uma criança pequena negociar, explicar, ainda mais se ela tiver um transtorno do neurodesenvolvimento associado. Se ela tiver um TDAH, que o pensamento dela é muito mais acelerado do que ela consegue processar e do que ela consegue falar. Se ela tem um transtorno do espectro autista, que tem a comunicação expressiva comprometida. Se ela tem atrasos no desenvolvimento, que ela tem dificuldade em organizar as ideias. Então imagina uma criança que tem dificuldades nessa comunicação e além disso tem também alterações sensoriais e se desorganiza. E quando ela se desorganiza, ela faz comportamentos que são chamados de disruptivos e ainda, além de tudo, além de toda essa angústia que ela já está sentindo, a pessoa em quem ela confia, o cuidador que está ali para ajudar, simplesmente vira a cara e passa a ignorar essa criança. Todo mundo me fala isso, já ignorei, já não dei atenção, não estou dando atenção para a criança. Imagina você não conseguindo se comunicar direito em algum lugar e ainda ser ignorada pelas pessoas que você ama. Imagina o que ela aprende, o que a criança aprende com isso, quais os sentimentos que isso gera. Pode até ser que esse procedimento funcione com o tempo, porque essa criança ela vai entender o que? Ela vai entender que não adianta ela tentar expressar, ela tentar mostrar que não vai funcionar, que ela não pode contar com aquele cuidador, que ela não pode contar com aquela pessoa. Então não é assim que se faz, não é ignorando comportamentos inadequados que a gente vai conseguir ajudar uma criança. a criança, na maioria das vezes que uma criança se desregula, fomos nós que não conseguimos nos comunicar adequadamente, ler os sinais antecedentes, ajudar na acessibilidade para entender essa criança, para ela se fazer entender, eu sei que isso é super difícil, por isso que a gente precisa das estratégias naturalistas, a gente precisa aprender como se conectar com esses pequenos. o erro não é da criança e a gente fica com raiva dela e logo já vem na nossa cabeça, ah, comportamento inadequado, hum, muito errada, que absurdo fazer isso, só que ela não conseguiu fazer de outra maneira. Porque se ela tivesse conseguido, com certeza ela ia preferir do que ficar nessa angústia, do que ficar com essas sensações ruins que ela está. Se a gente pudesse filmar essas cenas de quando uma criança entra em crises comportamentais, a gente veria que nós teríamos alternativas antecedentes para prevenir esses comportamentos, para remediar esses comportamentos antes da crise se instalar. eu ouço muito, ah, a criança faz isso na sala de aula, a criança faz aquilo em casa, ela é inadequada, ela não está conseguindo se comportar, obedecer, mas será que nós estamos conseguindo fazer a nossa parte 100% eficiente? Será que a nossa comunicação com ela e o nosso acesso com ela, será que nós estamos nos conectando o suficiente para esse link se fazer entender? Eu tenho visto muito isso nas dúvidas no direct, nos cursos, nas aulas ao vivo, até da pós-graduação, que todo mundo pensa que procedimento correto para quando uma criança emite qualquer comportamento inadequado é ignorar. E existem várias funções, a gente precisa aprender, se capacitar para conseguir entender todas as funções e o que fazer em determinados momentos. Contem comigo para isso, porque a gente precisa, quando olha para uma criança, todas elas, a gente precisa entender que na testa delas está escrito uma coisa invisível, mas em todas está escrito contém sonhos, trata com cuidado e carinho, por favor. Muito obrigada, só parem de fazer isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.